E aí galera, beleza? Luiki hoje é trazendo mais vídeo de canal, vocês já estão aqui com a Lari E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo E galera, eu e minhas amigas, está aqui hoje pra gente fazer, o mestre mandou, né? Jogar o mestre mandou Amo muito, gente, então é isso, vamos estar jogando as partidas aqui, já já vai começar, então bora, né amiga? Bora! Bora gente, começou, faça o sanduíche mais alto, o que que é isso? Como assim? Ah... Ah tá, se clicar não vai, a cada... Meu Deus do céu Mas meu sanduíche vai ficar um lixo Mano, que péssimo Meu Deus, o sanduíche ficou horroroso Nossa, o sanduíche ficou péssimo, véi Gente, olha, fiquei, olha que palhaçada, achei que ia chegar Bate palma, bate palma Eu lembro da Vila toda vez Isso Um dos seus clones, cadê meu clone, gente? Aqui ó Cadê meu clone? Vem meu filho Vem Vem aqui Ele escorre Mano, aqui Olha o mini Lu e gente correndo, que bonitinho Ai meu Deus Ai, que bonitinho Vem aqui meu filho Vem cá, volta Esse mini Lu e foi fazer ela me estressar já Nossa, aqui ó, a gente não quer mais ver o Lari Eu vou fazer meu melhor, a Lari Colete as partes do seu corpo Ai gente, aqui a cabeça Cadê as partes do meu corpo? Cabeça, cadê? O tronco Ai, o meu tronco A perna Outra perna Cadê meu braço, gente? Cabeça O braço, perna Cadê meu braço? Cadê, mano? Tá faltando parte minha aqui Tá, pra mim também Aqui meu braço Achei um Faltou outro braço Mano Só um braço Aqui, ai, quase Não tinha todas as minhas partes aqui não Bate palma, bate palma Tinha sim, amiga Não tinha É que a gente que não... Meu Deus Tô em cima da cabeça Eu também Aqui, vamos estourar as espinhas Ai, que nojo Sou nojeira Ai, meu Deus do céu Nojeira véia Aqui, 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 aqui Estourando tudo, meu filho Calma Estoura, 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 estoura Mano Acho que eu ganhei... Aê Glória a Deus, minha gente Achei que eu não ia ganhar essa Mas eu estourei o mais, né? Mais, mais Deixa eu ver qual que é o próximo desafio Rodada final já Meu Deus Evite sua sombra Meu Deus Ah, pronto Ah, pronto Meu Deus, meu Deus, meu Deus Claridade, claridade, claridade Pronto Pega a claridade, amiga Cadê minha sombra? Ah, tá, tá atrás de mim Vixe Maria Mioque Ave palhaça Quem mandou você ganhar? Sai do jogo Fiquei em segundo Eba Bate palma, bate palma, bate palma Bate palma, bate palma Pelo menos em segundo eu fiquei, né, meus amores Tenho quarto Ô, amiga Mas você vai ficar em primeiro Não, vai ficar em primeiro Vai dar a volta por cima, né, amiga? Espero Gente, começou Entre minha boca Bora Meu Deus, que jeito Ai, não pode cair no espinho, amiga É Exatamente Calma Entrei Entrei Uma vez Aqui Entrei de novo Entrei de novo Não, entrei agora Calma Ih, já ganharam Vixe Maria Ah, vê se Mioque ganha todas, amiga A gente tinha que passar ele Ah, não, tinha que tirar ele Ó Nossa, ficou em segundo aqui Na rodada Terceiro, razão Ah, esse eu consigo Toca no meu rosto Jogo da galinha Jogo do Cross Road, gente Vamos jogar um Cross Road Fui aqui Ai Jesus, Jesus, Jesus Toquei, toquei, toquei Uhul Fui o primeiro Razou Ui, ai, ai, ai Ah, vai, tonto Demorou tocar, ganhou só três pontos Miocha Ah, aqui, ó Meus amores Razão Só o fecho, fecho, fecho Bem dado ainda Josh Que diabo é isso? Tá, deixa eu ver É isso Faça bate quiz Hã? Quê? O que que é isso? O que que é isso? Bate quiz, amiga Tem que bater Ah, tá Vem, então, amiga Vamos fazer ponto aqui Vem Vamos, cadê, cadê você? Vem, vem, vem aqui, ó Cadê você? Atrás de você Ah, tá Vamos fazer ponto, amiga Infinito Uai, o nosso Eu não tô batendo Oxe, esse gancho Esse ponto Oxe, meu, oxe Pelo amor Oxe, nós não fei ponto nenhum Nossa, senhor Não olhe para o meu olho Tá Ah, tá Só olhar pro chão Mas ele pega a tela inteira, amiga Não dá Você não pode olhar mesmo Tipo, eu vou ficar olhando pra lá, ó Ai, meu Deus Tô lá na parede olhando Eu tô olhando pro chão Pronto Ué Oxe, como assim? Não entendi Oxe E eu só tava perdendo ponto Ai, o braço dele vai coisar, amiga Cuidado Pule sobre o braço Maria Ai Ixi, a Lari já foi Já fui com Deus Já foi, gente Com Jesus Se eu ficar aqui, o braço não pega 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 nada Mas daí se não pegar, você não ganha ponto Ixi, que pulei bem em cima do braço Ah, é Eu tenho que pegar os negócios, né Aham Ai, meu Deus Olha Azul Eita, como é famoso Revanche o menino Ai, segundo e terceiro Amiga, não Eu não aceito A gente tem que ganhar desse menino É verdade A gente só acaba esse vídeo quando a gente passar dele É verdade A gente só vai terminar quando a gente ganhar dele, gente Pelo amor Nossa, nossa nova meta de vida Meu Deus Começou, começou Atravessa a lava, amiga Ih, que jeito Ixi, ah, tá Tem que esperar passar a lava, né Não, tem que aqui, ó Passar a lava não Passar os negócios É Esse eu também sou bom, meu amor Eu jogava no meu Iuuuh Primeiro Eita Vai, amiga, vai Vai, cadê o menino? Ele saiu? Ai, glória a Deus Meu Deus, ele saiu, eu acho Ô, glória Foi de vocês, minha gente Foi de vocês que jogou energia positiva pra ganhar dele É verdade Menino chato, credo Sai fora Meu amor Tá, essa a gente Assuma vários blocos Ah, é tipo de pintar, né Ah, é tipo de colorir É, isso mesmo Eu sou rosa Sou verde Ui O rosa, o rosa Não gosto de verde, gente Tipo assim, gosto, mas não gosto Prefiro azul Ai, eu adoro Prefiro azul Aê Olha, agora sim, gente Só foi tirar aquele menino que eu já tô ganhando todas Tá vendo? Ui Boliche Mire com o rosto e depois jogue, tá Nossa senhora Mira com a câmera, não é? Boliche Ó, gente, tô acertando os bonequinhos tudo, hein Aqui Olá Vai Aqui Aê Acho que eu ganhei de novo Eita Não foi Bate palma, bate palma, bate palma Não foi não, amiga Foi eu não Eita Ah, na enquete Vamos Na enquete, gente Slyther Ó Nossa, esse é da hora Esse é bem da hora Sim Sai-me no feio Aqui Top Ai Nojenta Ai, me derrubaram Gente, tá difícil Calma Aí, quem ganhou? Uh Ui, foi minha amiga Olha a preta Ainda debocha Que ela é nojenta, tá? Fez não Que, gente, abenço Que eu virei Que isso Tero que suas roupas de volta Cadê minha roupa? Já acha Minha blusa Minhas roupas Meu Deus, cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Aqui, meu cabelo Ah, já Ah, já coloquei 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 Ah, o cabelo da Lara Eu não sei porquê, gente Fica transparente Se eu chegar muito perto Ou você também Aham Se chegar muito pertinho Fica transparente Oxe Não acredito Jesus Olha Azam, amiga Ui, eu chorando Eu pedindo pra Deus Me dá mais uma chance Né, amiga? Se for o menino sair Que nós consegue Verdade, né? Não sei o que ele tava fazendo Aqui que tava ganhando tudo Mas agora mudou Começou, gente Meu Deus Acerte as cabeças Tá bom Pode deixar A cabeça vai aparecer aqui, ó Ah, tá Já tava batendo no lucro Meu Deus Tá vendo, gente? Essa é minha amiga mesmo Juro que eu tava Aqui, aqui Tá difícil essa daqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Bate, 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 amiga Bate E agora? Aê A arte lariguei Não Jesus Tudo cruel Tá, deixa eu ver Que que é isso Copie meus movimentos Ixi Esse Esse Né? É esse Aí, acertamos E agora? Vamos, vamos ver Vixe, Maria Vixe Esse e esse Tá Esse Eu não lembro Eu acho que é esses dois Vamos ver Aê Aê Vamos ver o outro E agora? Meu Deus Vixe Vixe Foi esse Esse e esse Eu acho que eu errei essa Eu acho Eu errei, eu acho Eu errei, eu errei Ihhh Fiz ao contrário Artei Ó, é só a Lara Conseguiu Bate palma, bate palma Bate palma Ai, gente Ó Quando a música parar Sente-se quando eu falar Nossa, quanto lugar É Ele vai falar uma espécie Sente um banquinho Banquinho, banquinho É esse? Banquinho O que que é banquinho? Eu acho que é o que eu tô É esse mesmo É isso daqui, ó Sentei certo Sentei certo É, tá A cabeça do The Rock Meu Deus É o The Rock mesmo Cacto Sentei Cacto Ih, só tem dois lugares Três, né? Três Foram eliminadas as gatas Não, não é de eliminar, né? Não É quem faz mais ponto Deixa eu ver Esse aqui é Sente em trono Trono Ai, eu peguei o trono A minha amiga pegou o trono O trono que a gente tem em casa, né, amiga? Olha Toma, toma Toma a sessão de foto Toma, toma Ih, que diabo é isso aqui? Outra das minhas bolinhas de gude Tá, vamos achar Vixe Maria Jesus, aqui uma Aqui 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 Tem cada jogo novo, né? Nesse aqui Cada vez mais tem mais Exatamente Sai, gente Todo mundo do lado Vem pro meu lado Esse monkey Pedrão Pedrão ganhou Bate palma Bate palma Segundo, terceiro Eita, Pedrão Quem ganhou, gente? Rodada final Rodada final Cheguei ao topo Nossa Amiga O tower Lembra do tower O tower Tower você vai vir agora Vai ser muito útil Mano, como é que sobe? Tô no topo, eu acho É, arrasei Tô no topo Ihuuu Só observando vocês Coitadas Tentando subir Vocês coitadas Aê Toma, toma 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 Aê, boa Eita, gente Uma partida Minha amiga ficou em primeiro Agora eu fiquei em primeiro Só foi aquele trem sair Que não ganhou, né, amiga? Foi o trem lá Misericórdia Então foi esse vídeo, galera Se vocês gostaram já Deixem seu like Se não for inscrito Até hoje Tchau Gente Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho